Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao primeiro GARP Challenge aqui no canal. Eu vou fazer uma série com estes challenges, com desafios, vou fazer todos os desafios do GARP desde o Whitebeard, desde o Revisionary Army e para também o Evermoon Team. Vou começar pelo Whitebeard, porque na minha opinião é dos mais fáceis e também dos mais divertidos. Tenho duas equipas para mostrar, vou começar com a variante Trent, se vocês não sabem o que é que são os desafios, vocês têm Chopperman, conseguem ver. Todas as rewards, todas as recompensas que vocês têm por disputar estes desafios e têm também as condições para os desafios. Vocês têm que disputar o GARP Challenge do Whitebeard, do Evermoon Demon e do Revisionary Army com equipas de uma só cor. Portanto, Trent, Psytex, Int e Quick. Neste vídeo vou-vos mostrar duas equipas de Trent, uma equipa com o Boat e uma equipa com o Vint e o Snake Man. Duas equipas completamente diferentes com algumas possibilidades de trocar personagens. Antes de vos mostrar o gameplay, tenho no ecrã aqui todos os stages do desafio do Whitebeard. Aqui podem ver o mais importante de cada stage, como a vinte dos inimigos, o ataque e as ações mais importantes dos inimigos. Caso não tenham as personagens que eu vou usar, podem escutar este painel, ver as personagens que têm na vossa conta para poderem trocar para completar este desafio. Os personagens que eu uso não são obrigatórios para além do Enel, que na minha opinião é o melhor personagem que vocês usarem em equipas de só de Trent. Portanto, se vocês tiverem o Enel, façam uma equipa a bota dele, porque ele é mesmo muito bom. E no gameplay, a primeira equipa, como eu disse, é a do Bullet. É mais difícil passar este desafio com esta equipa do que a do Vint e o Snake Man. Por isso, se puderem, usem a outra que é bem mais simples. Contudo, esta equipa também o consegue com alguma sorte. Como vocês podem ver aqui no primeiro stage, vocês vão ter 5 inimigos, 1 de cada cor. O objetivo aqui é vocês derrotarem o inimigo da cor da vossa equipa. Portanto, se vocês tiverem uma equipa só de Trent, que é o objetivo, vocês só têm que derrotar o inimigo de Trent. Se vocês tiverem personagens que dão swap, que trocam, vocês vão ter que matar o inimigo da cor que vocês têm a personagem naquele momento. Portanto, se vocês tiverem, por exemplo, a Vivi e a Rebecca, como nesta equipa, se tiverem a variante Dex, vocês vão ter que derrotar também o inimigo de Dex. No stage 2, vocês têm aqui o Kuriel. Como vocês viram, ele vai aplicar Attack Down de 3 turnos. Portanto, vocês aqui vão ter que usar o Enel e atacar, e conseguem passar o nível sem qualquer problema. No stage 4, tem o Atmos, o Aruta e o Hakuyo. Todos é um turno de atacar. O mais importante aqui é vocês derrotarem o Atmos no primeiro turno. Mesmo que vocês não tenham Orbs benéficas em ambos os bullets, vocês conseguem fazer. E como vocês podem ver, vocês vão conseguir matar o Aruta e o Atmos no primeiro turno, o que é bastante bom. Se vocês não conseguirem, não se preocupem, leva um bocadinho mais de dano, não é crucial para o desafio. Verifiquem que conseguem derrotar o Hakuyo no segundo turno. É bastante importante, porque senão o Hakuyo expulsa duas personagens durante dois turnos, e vocês vão provavelmente perder o desafio aí. No stage 4, vocês têm o Speed Joe, o Izo e o Fossa. Aqui é onde vocês vão ter que ter um bocado de sorte, e esta, na minha opinião, é o stage mais difícil do desafio. Vocês podem ter o Fossa de dois a quatro turnos a atacar. Se vocês estiverem a quatro turnos, é o perfeito. Vocês provavelmente vão conseguir passar o desafio, se vocês conseguirem passar este stage. Se vocês estiverem o Fossa a dois ataques, a dois turnos a atacar, vocês provavelmente vão ter que reiniciar o desafio, porque vocês não vão conseguir passar. Se vocês, por acaso, estiverem a três ou quatro turnos, vocês conseguem fazer o que eu fiz agora. Derrotar o Speed Joe no primeiro turno, o Izo no segundo, e depois dar stall no Fossa, até eu estar a um turno a atacar. É muito importante vocês irem para o próximo stage com duas ordes benéficas em ambos os bullets. É muito importante vocês fazerem isso. Portanto, certifiquem-se que derrotam o Fossa sem gastar as ordes benéficas em ambos os bullets. Porque depois, no stage 5, como vocês podem ver, contra o Joso, ele vai aplicar dois escudos. Nós vamos retirar estes escudos, mas só vamos usar um especial aqui, que vai ser o do Amig Bullet. Certifiquem-se que usem o do Amig Bullet. Não usem o vosso, porque o nosso tem um suporte da Akain, que é crucial para esta equipa. Que vocês vão ter que usar no último stage contra o White Beard de Waze. Portanto, certifiquem-se que usem o Special do Amig Bullet. Usem também o Special da Vivi e Rebeca, como eu disse, para retirar ambos os escudos. Usem o Special do Bullet e ataquem normalmente. O Special do Bullet vai acabar com o Joso. Se vocês não usarem o especial, não o vão conseguir matar. Derrotando o Joso, o Joso vai a vos aplicar um debuff de 3 turnos. De 4 turnos, aliás. Que só ataques normais é causa um dano. Por causa disso, vamos ter que levar um lit aqui do Marco. E como eu disse, o NL é bastante bom para esta equipa. Ou melhor, para este desafio, porque ele retira todos os efeitos que vocês levam neste stage. O Chain Lock, a Paralisia e o Attack Dawn. Como vocês podem ver, é perfeito. Ainda vos dá um Chain Multiplayer e uma Orb garantida nele. Portanto, é mesmo bastante bom. Usem também o Ace para terem Orbs benéficas em todos. Um ataque Boost de 1.75 e derrotem o Vista. Não derrotem o Marco no primeiro turno. Levem um hit no Marco. Não faz mal. É muito bom vocês terem o barco que eu estou a usar, porque vai-vos dar vida durante 2 turnos. O que é crucial para o próximo turno. Porque vocês vão levar dano a todos o final de cada turno. Portanto, vocês vão precisar de 1 ou 2 turnos se vocês não acertarem os Perfects. Portanto, é bastante bom vocês terem este barco para vos dar vida e para garantir que vocês conseguem acabar o desafio. No último stage aqui, temos o Ace Whitebeard. Se vocês tiverem a usar uma equipa só de strength, ou seja, se vocês tiverem a usar esta variante do desafio, vocês vão ter esta animação aqui. Vocês vão tirar, ou melhor, o inimigo vai tirar o Type Effect da vossa equipa. Ou seja, vocês vão causar dano neutro em vez de causarem dano negativo. Ou melhor, dano negativo, não. Dano não eficaz contra Quick. O que é muito bom. Ajuda bastante contra o Whitebeard. Aqui vocês vão usar os specials todos. Como eu disse, vocês vão usar o special do vosso bullet e vão ter um ataque de boost de 1.5 do suporte da Kaino. O que é bastante importante. Troquem também com o Vivo e o Rebeca para o Chain Walk. Usem o especial do V2 Snackman para ter o War Boost. E depois daí vocês vão ter mais dano suficiente para atratarem ambos os inimigos. Com a equipa do V2 Snackman, como eu disse, é bastante mais fácil. Vocês não precisam de sorte. Vocês podem ter o fossa a dois turnos no Stage 4 que vocês conseguem passar na mesma. Contudo, é bastante melhor se vocês tiverem o fossa a 3 ou 4 porque não precisam de ter que fazer muitas contas. É só atacar e vocês estão bem. Como na primeira equipa do bullet, certifiquem-se que vocês derrotam Psy e Strength neste meu Stage. Porque vocês têm a Perona e portanto vocês têm de ter o inimigo Psy derrotado. Senão não vão ter o special da Perona e do Mihawk disponível. Não se esqueçam disso. No resto, o plano para o desafio é perfeitamente igual. A equipa, como vocês podem ver, o V2 Snackman. Tem o Sop aqui que é crucial em vez da Vivi e Rebeca. Porque vocês precisam de um Straw Hat para ativarem o Super Type do V2. Portanto, se tiverem este, o Sop é bastante bom porque ele retira os dois escudos do Joso. E também ativa o Super Type do V2, que é bastante importante. No resto, temos o Vivi e a Kind para ajudar a derrotar o Joso. Temos o Mihawk Perona, que na minha opinião é um dos melhores suportes do jogo em termos ofensivos. Davos sempre o debuff quando vocês trocam o Mihawk Perona ou Perona para o Mihawk. Que tira defesa ao inimigo e tira ataque também. Davos uma Orbe garantida, etc, etc. Portanto, é bastante bom. De resto, a luta é precisamente igual. Têm de ter atenção às mesmas coisas que têm de ter atenção com a equipa do Bullet. Não precisam de ter atenção ao quando o Joso morre daquele debuff de apenas ataques normais que causam dano. Não precisam de ter atenção a isso, o que é um bônus. E também não precisam de ter tanta atenção à vida porque têm mais vida com esta equipa. Contudo, se vocês tiverem azar aqui no fossa e tiverem a dois turnos, vocês vão ter que usar um especial a mais do que eu uso aqui. Depois também é uma questão de vocês terem uma ideia de que especial é que podem usar, de que especial é que não podem usar. Com isso, basicamente é igual. Vou-vos deixar com o resto do vídeo. Deixem um like no que vídeo se ainda não fizeram. Subscrevam o canal para terem mais acesso a conteúdos de One Piece Story of Cruising em português. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Subscrevam o canal para terem mais vídeos. Descrevam o canal para terem mais vídeos. Descrevam o canal para terem mais vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.